Fala pessoal, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje aí no nosso jogo Motortown, nós vamos finalmente conseguir testar a nossa caminhoneta nova, a nossa tracionada na 4x4. No último vídeo eu demonstrei ela, só não tinha feito os acampamentos, não tinha feito a pintura, não tinha feito a parte de roda dela, agora tá aí, tá pronta. Pintei ela de preto para diferenciar da outra, a outra é uma amarela, tracionada só nas duas de trás. E hoje nós estamos aí então carregado, nós estamos carregando uma tonelada nessa caminhonetinha aqui, com essas frutas. Nós vamos fazer a entrega lá na área de repouso, ou seja, nós vamos subir a montanha de neve, aproveitar para testar bem a diferença de tração dela. Quando a gente sobe com a nossa caminhoneta amarela, né, tracionada só nas duas de trás, dá para fazer drift com ela tranquilo, né, ela desliza muito, mas essa daqui não é para deslizar nada, né, ela já nem desliza aqui na terra, então assim, ela é bem diferente da outra caminhoneta, ela é bem estável, comparado com a nossa outra caminhoneta. A nossa outra caminhoneta sai de todo o contelado, essa daqui não sai nada, essa daqui eu nem sequer preciso prender a carga para levar. A carga vai deslizando ali dentro e não sai. A não ser sem tipular, né, sem tipular os 500. É isso aí, bora lá. Curizada, estou testando bastante a estabilidade dela aqui, a tração dela. Olha, como a gente não tem como dividir a tração dela, né, se a gente quer totalmente integral nas quatro rodas, se a gente quer mais na frente ou mais atrás, ela é um carro bem difícil de fazer curva, tá. Ela não é um carro fácil, porque ela não desliza nada, ela agarra muito. Então, para passar reto nas curvas é muito fácil, porque tu gira as rodas e ela não obedece. Vai lá, vira o volante todo ele e ela passa reto nas curvas. Ela nem sequer desliza, é direto, não tem muito o que fazer. Então, assim, tome muito cuidado no dirigir essa caminhoneta, no usar essa caminhoneta, para não se arrebentarem. Mas como vocês podem ver aí, o motor dela todo no máximo. O motor dela está todo no máximo. E ela demora um pouco para subir o giro, porque ela é uma caminhoneta pesada. Eita, nós, acabei de bater de frente num carro e ainda numa árvore. Ô, beleza. Tinha que acontecer a primeira porcaria, né. Sai para lá, busão. Olha, vou bater de frente novo. Ó, vocês viram, eu tentei deslizar ela em nada. Ó. Não tem jeito, ela não faz o drift. Vamos ver na neve como é que ela vai se comportar. Eu espero que ela seja um pouquinho mais arisca na neve, né. Que ela dê um... Mais enrabada de lado, que aí fica mais... Fica melhor, fica mais divertido. Vou tentar fazer essas curvas o mais rápido possível. Vou puxar até o freio de mão aqui, ó. Nem o freio de mão dela fazê-la sair de lado. É algo anormal a estabilidade dessa caminhoneta. Olha aí. Tô com o volante todo torcido e nada. Não adianta, ela não perde a tração nunca. Ó. Achei que ia rolar alguma coisa, não rolou. Finalmente chegamos na parte que tem neve. Agora a gente vai testar para ver se esse 4x4 realmente vai nos agarrar. Ó. Vamos lá. Nossa. E mesmo na neve o 4x4 não desliza. Com a pessoa só, a carreta tá pro lado e pro outro. Olha aí. É, agora foi pro rateio meu. Não foi porque a caminhoneta deslizou, não. Eu até cometei uns vacilos, né. Mas ela realmente, ela não sai de traseira a caminhoneta. Não tem jeito. Ela não perde a aderência. Só que ela é muito ruim de curva. Ó. Ela não sai, ó. Ó. Agora ela deu uma... Agora ela deu uma driftada. Eita. Mas é difícil também fazer com carros 4x4. Caramba. Beleza. Chegamos a fazer a entrega. Nossa primeira foi. Vamos fazer mais uma. Vamos dar uma olhada aí. Lá no aeroporto. Vamos descer. Não dá? Hum. Não dá, não dá, né. Tá bom. Lá no armazém. E esse aqui é aonde? Ela também já vai pegando. Tem o rancho que fica muito longe. A residência lá embaixo já não me serve. A residência não serve. Tá. Beleza. Eita, peraí. Ah não, tá aqui. Eu deixei no que eu tava marcado. Ô, que susto. Rapaz, que vacilo. Beleza. Ah, vamos abastecer. Porque tá consumindo muito combustível. Ah, combustível consome demais. Aí, bora lá. O bom é que eu não preciso mais descer pra prender a carga, né. Agora que tem aquela... Aquela cerquinha ali do lado. A carga se joga. Ó, ó, ó. Finalmente. Finalmente ela deu uma rabiada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ó. Ó, fiz um drift de 4x4. Essa foi boa. Eita, apertei pra trocar a câmera sem querer. Ui, sai. Aí, voltamos. Câmera normal. É, ó. No asfalto não tem jeito. Ela não sai de jeito nenhum. É muito grudada. Parbaridade. Ó, não. Retira o que eu disse. Consegui. Consegui. Fiz um paita de um drift ali. Lembrando que eu tô com a relação de marcha longa, tá. Não tô com a relação de marcha curta. Até... Nossa. Peraí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai, 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 tio. Não bate, não. Nossa. Olha lá. A linha de volta. Se eu solto o freio de mão, ela alinha. Barbaridade. Tá, rapaziada. Bora lá. Vamos entregar isso aqui de uma vez. Bom, isso aí. Estamos chegando na nossa entrega. E sim, tô passando no meio do mato aqui. Porque tracionado nas quatro, não tem por que não passar, né. Ah, fazer a entrega o mais rápido possível. Já que... Né. Nós temos tração pra não atolar mesmo. Então vamos que vamos. Beleza. Falta só da carretinha. Tá bem pertinho. Vamos acertar o pênis aqui. Eita, eita. Pode arranquei. Onde é que é essa entrega? Ah. Não sabia disso aqui, não. Hum, tá bom. Ih, tem uma carreta meio largada toda torta ali. Acho que tinha um outro player aqui na sessão. Fechou. Mais uma entrega garantida. Vamos ver... É, tem uma aqui no porto. Vamos só entregar ela. É mentira que não tem mais. Ah, tem mais uma aqui. Residência lá embaixo. É, tá. Vamos fazer essas últimas duas entregas aqui, que são rápidas. Sentando o pé na velocidade máxima. Vamos ver o quanto que a gente consegue fazer nessa bagunça aqui. Vai sair ladhando tudo. Vamos embora, vamos embora. Ó, é lá no porto. Mas como eu sou tracionado nas quatro, eu vou assim, ó. He, 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 he. O tracionado nas quatro é muito bom. Ei, será que é tudo cercado? Nah. Dá pra passar tranquilo. Ih, é lá fora. Vamos saltar. Isso aí, bora lá. Olha como é bom ter uma caminhota 4x4, ó. Olha a diferença que faz. Não deu nem graça. Nossa, foi rápido demais. Beleza. É isso aí, cruzada. Testamos a nossa nova caminhota 4x4. Tá? É uma caminhota boa. Vale a pena. Né? A gente não para em nenhum lugar. Se quiser atalhar pelo mapa com ela, dá pra atalhar tranquilo. Porque ela não para. Tem força. Tem altura. Tem que botar a altura máxima nela, tá? Porque senão ela fica pegando embaixo nos morros. E aí não é muito bom. Mas é isso aí, beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueça. Deixem o like. Acionem o sininho de notificações aí. Né? Sai vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas. E não se esqueçam de se inscrever no canal aí, beleza? Valeu e até a próxima.